Uma, duas, três, ao todo o Edson já soma oito participações em uma das corridas mais famosas do Brasil, a São Silvestre. Este ano, ao lado do filho, ele já se prepara para mais uma edição do evento, a nona da carreira. E ele lembra que tudo começou por acaso. Eu comecei a correr final de 2003, 2004, praticamente por acaso. Eu trazia meu filho aqui no bolão para treinar natação, aí eu comecei a frequentar a pista. E vi o pessoal correndo, aí eu dava uma caminhada e uma volta correndo, uma volta caminhada e uma correndo. A hora que eu vi, eu já estava correndo. Aí eu peguei gosto, só foi continuar. Aos 53 anos, Edson não deixa a peteca cair, não. Treina praticamente todos os dias. Percorre em média 50 quilômetros por semana. Daí já viu, né? Para quem pesava 108 quilos, a forma atual é um sonho realizado. Eu treino quatro vezes por semana, corrida, e duas vezes musculação. Segunda, quarta e sexta eu venho aqui no bolão, que é treino mais curto, treino de velocidade. E sábado ou domingo, depende da semana, eu vou para a rua, que é treino mais longo. E eu procuro treinar antes do trabalho, das sete às oito e meia, depois eu vou trabalhar. E dá um gás a mais. Com certeza, me ajuda no dia a dia a tirar o estresse, não tenho dúvida. Suando a camisa mais ainda, com a corrida se aproximando, o objetivo este ano é diminuir o tempo de prova de 1 hora e 16 minutos para 1 hora e 14. Para o corredor, o evento acaba se tornando uma grande festa, que o faz entrar com o pé direito no próximo ano. É uma prova muito festiva, é uma prova que não dá para você tentar desenvolver tempo, baixar tempo, bater meta. Até porque é muita gente, este ano teve 30 mil inscritos, fora as pessoas que entram no meio e correm. Então você tem que ir para participar da festa, interagir com o público, para terminar o ano bem e começar o outro melhor ainda.